Na operação de hoje, temos um EWV, um drone, sendo operado por um observador em terra. E ele conseguiu localizar alvos que precisam ser destruídos pelo Caioa. Coincidentemente, eu estou aqui no meu Caioa e eu também tenho Hellfires e eu posso destruir esses alvos. Agora, como é que eu faço a conexão para ver a imagem do drone e localização? Vou pular para o assento do copiloto, eu vou clicar aqui na página onde está escrito Init e eu vou ver uma lista de canais de comunicação do Caioa. Inclusive, se tiver outro Caioa, ele pode até transmitir a imagem do MMS um para o outro. Mas o que a gente consegue ver é que temos o Reaper, que é o EWV aqui. Para selecionar essa linha aqui, Line Up e Line Down, você vai clicando e aperta o botão de Select. E a gente consegue ver que estamos recebendo 100% das informações. Então, está conectado, 100% conectado. A pressiona a página aqui embaixo, o botão aqui embaixo relacionado ao botão Page. E nós temos a imagem que o drone está observando dos inimigos. Aqui do lado direito, em Overlay, você consegue clicar para ter mais algumas informações. Então, a gente tem aqui em cima, do lado esquerdo, a posição do alvo. Aqui do lado direito, mais algumas informações. Aqui embaixo, as informações do drone, ele está fazendo uma curva para a esquerda. O norte está para a esquerda dele. A questão de inclinação, banking, etc. Não é tanto importante. Aqui do lado esquerdo, em cima, você tem a informação de localização no código TM. Mas se você mudar para latitude e longitude, conforme você preferir, eu prefiro o TM. Inclusive, você pode até passar essas informações para algum avião. O AV achou o alvo em posição tal, posição tal. Você canta essas posições para um outro avião. Outro aeronave, ele acha o alvo para destruir. Inclusive, era assim que o pessoal fazia. Hoje, não. Tem toda a conexão de data link para transmitir essas informações. Mas o que um piloto de Caioa já falou no YouTube, ele simplesmente pegava essas informações e passava por rádio mesmo. Aqui do... Ah, sim. Page. Se você clicar mais uma vez, você pode ver a questão de mapa. E você pode ver aqui, zoom in, zoom out, mudar a questão de escala, de tamanho. E você consegue ver outras informações, como por exemplo, a minha própria posição, que é esse aqui, esse é o helicóptero. Posição do AV, é isso aqui. E você consegue ver as seguintes informações. A área verde é o campo de visão. O xzinho é onde ele localiza o alvo. E aqui é onde ele está voando. Inclusive, está até passando em cima da gente. Deixa eu ver se eu consigo ver do AV, se eu consigo ver a gente. E lá estou eu, Caioa, fazendo o rover. Beleza. Então, temos essas informações. Então, temos essas informações. Se você pressionar a página Page, volta aqui, Page mais uma vez, e temos essas informações. Agora, o que a gente pode ver, é o que é o mais importante, é a localização do alvo. A gente vai utilizar isso para criar um novo alvo no nosso sistema de navegação. E utilizar isso para localizar ele com a nossa própria câmera e disparar um míssil neles. Vou pressionar 1. Colei para posição de piloto. Quem já assistiu meus vídeos de navegação e utilização de armamentos e MMS, isso vai ser muito fácil. Então, HSD. Novo setup. Novo alvo. Target 1. Posição 36S. Eu estou vendo ali que é 36S. Yank Charlie. 36S. Yank Charlie. 6882. 6882. 4161. 4161. Enter. 863, mas aqui está em PES. 2, 8, 3, 3. Então, 863 metros. Eu clico na tecla M. Enter. Eu clico em... Prepoint. E Store. Pronto. Agora, eu vou voltar para a posição de copiloto. Clicar em Int. Vou para a página do meu MMS. Virar para Prepoint. Vou procurar o meu Prepoint, que é o Target 1. Vou deixar ele selecionado. Clicar no botão Manual Slave Mode. Ali está as coordenadas que o Wave passou para a gente. Voltar para o controle do MMS. Manual. Vou escolher um alvo mais forte aqui. Dar um Track Point. Está no APC. Vou ligar o Laser. Escolher no código Alpha. Voltar para a minha posição de piloto. A minha posição de piloto. Weapon Selector Up. Vou colocar os códigos primário e secundário alternativo como código Alpha. Então, Alpha, Enter, Alpha, Enter. Agora, eu vou selecionar o meu Hellfire. Weapon Select para a direita. Vou ligar o meu Master Arms. Master Arms ligado. Eu vou ligar o Laser. Está lá piscando. A 5.700 metros. Eu vou clicar aqui em Launch Standby e mudar para Manual. Vamos virar aqui em direção ao alvo. Estamos com os Constraints corretos. Vou até ligar o vídeo aqui para poder ver. Ah, só por curiosidade aqui eu vou deixar na visão do Wave View que ele vai ver para destruir. Tudo certo. Tudo é dos Constraints. Lançamento. Second Defend em alguns segundos. 16 segundos para o impacto do MISSION naquele APC inimigo. Vamos ver o que o Wave View vai ver. Muito fácil, né? Delicinha. É um dos melhores módulos do DCS. Não tem como negar isso. Então era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Não tem muito segredo. Se você assistir e dominar todos os outros vídeos, fazer esse tipo de operação vai ser corriqueiro. E é extremamente poderoso. Ah, mas antes de ir embora, eu acho que dá para ensinar também como colocar um E-Wave View no editor de mapas. De forma que ele mande para vocês os sinais. Vamos lá? Eu tenho aqui essa missão que vocês acabaram de assistir. O aeroporto que eu decolo com o Kaiou. Aqui eu fico fazendo o Rover. E aqui tem os inimigos, né? Então para colocar um Wave View que funciona para localizar alvos para vocês. Aqui do lado esquerdo, a aeronave. Clica aqui. Clica aqui do lado. E não pode ser reconhecimento. Você tem que escolher FX. Está vendo? A, F e A, C. É assim. Não é reconhecimento. Não é reconhecimento. Você tem que escolher A, F e A, C. E você pode escolher entre dois tipos de drones. O MQ-1A1 Predator e o MQ-9 Reaper. Eu prefiro o Reaper. Daí ele já começa spawnando nessas condições. 160 nós, 6 mil pés. Você faz ele voar entre 10 mil e 20 mil pés. Vou colocar aqui 17 mil pés. 160 nós está bom. E eu vou adicionar um Waypoint. Então, adicionar. Coloco um Waypoint aqui perto da região onde estão os alvos. Nesse Waypoint eu vou adicionar uma condição. Para que quando ele chegue aqui, perform task, orbit, perto das condições de voo dele. Então, 120 nós. A 17 mil pés. Está ótimo. Então, ele vai nascer aqui. E ele vai começar a circular, fazer uma órbita aqui a 17 mil pés. E o que ele localizar de algo aqui em volta, ele vai começar automaticamente a passar as informações para você. Para fazer o drone transmitir as informações, aqui no waypoint de spawn, o Waypoint 0, de 2. Tem 0 e 1. No Waypoint 0. Você vem aqui em editar. Adicionar. Você vai em perform task. E você escolhe a opção FAC assign group. Então, aqui no consign eu posso mudar para, sei lá, chev. Eu tenho certeza que é um negócio bem separado. Chev. Ele vai ser um grupo de voo chev. Eu tenho aqui as seguintes informações. Onde está escrito aqui nothing. Você escolhe um dos grupos. Então, por exemplo, o grupo 16. Weapon. Nada. Designation. Laser. Muito importante. Clica o laser. Aqui é o código do laser que ele vai transmitir. 1688. Ter acionado o datalink. Cansign chev. E essas outras coisas aqui você não mexe. Daí, você pode ver que automaticamente, quando eu coloquei essas opções, o drone já até vai nascer olhando para essa região onde estão os alvos. Não tem como você operar especificamente quais os alvos o drone vai detectar e transmitir para você. Isso o que faz é a própria inteligência artificial do drone. E é isso. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Aquele negócio que vocês sabem. Dá aquele like. Deixa um comentário. Compartilha com um amigo que está curioso para saber como fazer isso. E vamos voar. Muito obrigado a todos os membros assinantes do canal que estão me ajudando a trazer este conteúdo para vocês. Em especial aos membros diretores de voo e alas. Fluffy, Otávio Cavaleiro, Beatriz, Pixie, Felipe Fibra, Aeronóia, Lix TV, Voodoo, Sr. Zeban, Dan Redfield, Audrey Soss, Alex Nascimento, Rafael DSR, Laís, Matheus Prox, NoxPlayer, Skrulux, Red Camarada, Kyle Henrique, Rafael Supertramp, Rock, Rock, T, C, B, R, B, R, S. Se você quer saber como ajudar o canal e aparecer voando ao meu lado nos meus próximos vídeos, clique no botão abaixo, seja membro. Mais uma vez, obrigado aos meus membros assinantes do canal. E vamos voar. E vamos voar. E vamos voar. E vamos voar.